O afeto afeta Quando eu faço alguma coisa pro outro Pela birra E o outro ainda se incomoda Birra, orgulho, não querer perder o jogo Enfim, é tudo a mesma coisa Só com nome diferente Ele é porque ele ainda tem um afeto Não de amor, de relacionamento afetivo íntimo De querer casar A gente não precisa odiar as pessoas com quem a gente se relacionou Mas também, quando eu faço alguma coisa Nesse jogo de querer ganhar Fazer a birra O outro não tá nem aí pra mim Nem afeto não tem mais Que diabo eu quero que essa tralha Que não quer nada comigo Por que eu quero essa miséria? Miséria no sentido de esmola Então vamos lá, Paula Você falou pra mim que você tem fome de sair de uma relação E aí, como é que é isso? Então, o que que acontece? Eu tenho muita dificuldade No término dos meus relacionamentos Sabe? Mesmo sendo Isso eu acredito que seja O abandono que eu sofri do meu pai Quando ele foi embora de casa Viver com uma outra mulher E hoje eu tenho dificuldade de me separar Então, mesmo que a relação esteja muito abusiva Eu continuo insistindo É como se eu quisesse vencer o jogo Sabe? Sim Entendo Perfeitamente E tá Eu entendi Seu pai foi embora Quando eu era menina Vivei uma outra relação E você não aceitou isso Não Não aceitei Tá Esse jogo você perdeu Sim E aí, com 16 Mais ou menos com 16, 17 anos Levei tanto meu pai Quanto minha mãe na justiça Que eu fiquei sozinha em casa Com os meus irmãos Pra recorrer à pensão Alimentícia de ambos E aí Eu cheguei Na delegacia E propus Para ele novamente Que ele Se ele Quisesse Eu trabalharia Sustentaria a casa Eu já trabalhava Como jovem aprendiz Que eu sustentaria a casa E ele virou pra mim E falou que não dava mais tempo Que ele tinha Que não dava mais tempo Que ele não quis de novo Né? E aí Foi isso E eu percebo Nos meus relacionamentos Que eu sempre estou Me relacionando Com homens Muito parecido Com Com meu pai Mas é assim Ó Porque parece A sensação que eu tenho Que tá Muito claro Já pra você Sim Você já tem bastante Consciência disso Isso que eu quero dizer Até porque você já Traz algumas falas Você já refletiu Bastante Pelo que eu tô sentindo Conforme você tá falando Parece que você já Refletiu bastante Sobre o processo E isso já tá Muito Muito esclarecido Na sua Parte racional Né? Tanto é Que você fala É como se eu quisesse Vencer esse jogo Então você fala Ó Quando eu era pequena Meu pai foi embora E aí Ficou com outra mulher Enfim Aí você não aceitou Que ele fosse E aí você teve Pelo que eu entendi Algumas coisas Com a sua mãe também Ela também foi E você teve que De novo entrar Você Entrou Num processo Com juízo Enfim Pra conseguir essa pensão É isso? Isso Pra você E aí depois Aí você conseguiu Essa pensão? Consegui por parte Do meu pai Do seu pai Você conseguiu Tá E aí depois Você tentou Novamente É Com que o seu pai Viesse Acredito que Retomar essa relação Entre vocês Ou morar com você Ou enfim Ter um equilíbrio Nessa relação melhor E ele não quis É isso? Isso Tá E aí você relaciona Tudo isso Com as suas relações Agora Você atrai Pessoas muito parecidas E sempre dá Nessa mesma coisa É isso? Eu tenho dificuldade De me desfazer Do laço Sabe? De me separar Mesmo Que a relação Não seja Saudável Eu pego Nisso Eu fico insistindo Tentando fazer Dar certo Sabe? E isso vai me machucando Claro Com certeza Deixa eu te falar Uma coisa Paula Deixa eu só entender Aqui Porque Até antes Da gente entrar Aqui Eu te chamei E aí até Daquele tempinho Que entra Eu tava aqui falando Até comentando Com o pessoal Que eu falo Eu falo muito pouco De relacionamento Né? Porque eu tenho Uma Não tem muita Não tem muito segredo Pra mim O relacionamento Porque eu não aceito Nada que é ruim Na minha vida Então se As relações Elas não são Saudáveis Elas não me trazem Prazer Alegria Prazer em todas as áreas Né? Não só sexual Mas Meus amigos Enfim É assim Eu simplesmente Não existe uma relação Entende? Não existe Existe Ou só dá Ou só recebe E se só dá Ou só recebe Não é relação Entende? Não tem relação Envolve troca Se só dá Ou só recebe Não tem troca Né? Então não tem relação Entende? Então pra mim Isso é tão claro E foi tão Então assim Se o meu amigo Não é meu amigo Ele não é meu amigo Então não tem troca Não tem relação Acabou Né? Então por isso Eu acho que eu não trago Muito esse contexto Porque isso é tão claro É tão simples pra mim Né? Que Acabo não trazendo Acho que não sintonizo tanto Com essa comunicação Por isso não acontece Por sintonia Mas por isso que eu achei Quando você colocou Eu falei Caramba, eu vou chamar Porque é bom esse assunto Mas o que eu queria entender É assim E aí já contextualizando Isso que você tá falando E aí eu posso até trazer Um contexto espiritual Mais profundo Mas deixa eu contextualizar Esse começo Pra depois a gente tentar Ir pro começo da vida E pra outra vida Que tá tudo no mesmo lugar Então Paula Por que que você A questão aí É Você vive a relação Relação boa No começo lá Do jeito Do jeito Que ela acontece E aí Pelo que eu tô entendendo Às vezes até Uma relação nem é tão boa E mesmo assim Você tem a dificuldade De soltar Né? De separar E viver Tranquila nisso Não tô dizendo que não Vai doer Quando a gente tá separando Claro É difícil Mas Até insistir Mas por que O que que você Faz em relação A É assim Antes da relação Em tudo na sua vida Por que que você aceita Qualquer coisa Entende? É Não tô dizendo que as pessoas São qualquer coisa Essas pessoas Podem até ser pessoas legais Mas por que que Às vezes elas entregam Pra você E você aceita Migalha Entende? Migalha do amor Migalha da relação Mas por que que você Independente das pessoas Está aceitando Migalha Pra você O que é que você Também tá dando Pra você Né? Que E aí você Aceita Eu vou tentar Contextualizar Aqui Essa Sei lá Vou pegar um Vou fazer qualquer besteira Tá gente? É qualquer coisa na vida Vou pegar um papel Só pra assim Eu preciso desse papel dobrado Aí Você dobra ele assim Aí você fala Ih Mas não era assim Mas tá bom assim mesmo Faz sentido Que na sua vida Muitas coisas Eu não tô falando Do que o outro faz Eu tô falando De você pra você Primeiro Você faz isso? Tá bom assim mesmo? Ah Só bagunçada Não tem problema Deixa você Ah Que se dane Entende o que eu tô falando? Aham O quanto Qualquer coisa Tá bom E eu não tô falando De coisas grandes Eu tô falando Do que a gente oferta Pra gente mesmo O que que tá bom De qualquer jeito Como é que eu posso Melhorar aquilo Que eu entrego Pra mim mesma E não Porque eu acabo Aceitando miséria De mim mesma Entende o que eu tô falando? E quanto mais Eu aceito Qualquer coisa Eu também dou Qualquer coisa Ou pior O maior bife É pro outro Como se o outro Fosse melhor E o meu Deixa que eu como melhor Por quê? Se tudo é equilíbrio Ninguém vai a lugar algum Se não for pelo caminho Do meio Nem muito pra cá Nem muito pra lá Então o papel Tem que ser dobrado Então o papel tem que ser dobrado assim E eu não aceito É só dobrar um papel Não é tão difícil Por que que eu faço De qualquer jeito? Ah, mas uma coisa super difícil Eu tô dando o meu melhor Aí eu não tô fazendo De qualquer jeito Eu estou aprendendo E ainda não sei Então, claro Que não vai estar perfeito Não vai estar legal Mas se eu tô dando o meu melhor Eu não tô dando miséria pra mim Eu tô dando o meu melhor Então assim Onde é que você aceita? Porque se você não mudar isso Na próxima encarnação Você vai nascer De um outro pai Do mesmo jeito Até você aprender Mas se você entrar nessa E aí eu vou pro processo espiritual De antes e de agora E do vencer o jogo Ó, se você encara como um jogo No jogo Primeiro, sempre tem competição Então uma batalha sem fim E pra um ganhar O outro tem que perder E pro universo não tem isso Só existe equilíbrio É a lei do ganha-ganha Todo mundo tem que ganhar Só que se você tiver internamente Essa estrutura em você Tanto de jogo Como de Eu quero ganhar É orgulho Só que sofre, entendeu? É um orgulho mal usado Né? Porque o orgulho bem usado É aquele que Mesmo pra ficar em casa Eu fiz uma comida delícia Pra mim Dobrei o papelzinho Ó, meu papel Quero ver quem vai dobrar Um papelzinho tão bom pra mim É pra mim Esse é o orgulho Né? Bem usado Agora, esse orgulho mal usado Que é subjugar ao outro Aquilo que eu entendo Que é o certo Ou que é bom Para mim E só porque ele não quer Eu fico fazendo o quê? Birra Batendo o pé Só que o que a gente não percebe É que a gente que sofre Às vezes a gente até faz o outro sofrer Porque o outro ainda se importa Se ele gostar um pouquinho da gente Ele sofre Agora, se ele não gostar E tem gente que a gente mata Qualquer possibilidade Inclusive de amizade Porque a gente mata a relação Mesmo de depois Quantas pessoas você pode ter terminado a relação? Vocês podiam ter ficado amigos E quem sabe um dia até virar a relação de novo Né? Mas Quando a gente fica muito biento Porque quando o outro não tá nem Ó, vou falar uma coisa O afeto Afeta Isso pode ser bom ou ruim Quando O afeto afeta Quando eu faço alguma coisa para o outro Pela birra E o outro ainda se incomoda Birra, orgulho Não querer perder o jogo Enfim, é tudo a mesma coisa Só com nome diferente Ele É porque ele ainda tem um afeto Não de amor De relacionamento afetivo íntimo De querer casar É uma pessoa que a gente gosta A gente não precisa odiar as pessoas Com quem a gente se relacionou Só não serve mais Para ter uma relação Isso não é não gostar da pessoa É não querer ser mais parceiro Daquela pessoa Né? Por qualquer razão Qualquer Né? Mas também Quando eu faço alguma coisa Nesse jogo De querer ganhar Fazer a birra Eu O outro não tá nem aí Pra mim Nem afeto Não tem mais Que diabo Eu quero que essa tralha Que não quer nada comigo Por que que eu quero essa miséria Miséria no sentido de esmola Esmola Eu quero aceitar Qualquer esmola Entende? Eu tô trabalhando Então tem muito mais a ver Com o que que você faz com você Sim Eu tô trabalhando Esse processo já Na minha terapia E A minha última sessão Foi exatamente isso Né? Eu me contento Com pouco E esse é o problema Eu não consigo sair Porque qualquer coisinha Que me dão Eu já Acho que é muito Então é É falta de amor próprio Autoestima baixa São essas questões Sabe? E assim Tá difícil Porque você quer Quer mudar Mas você não entende Mesmo sabendo De De Como que é O processo E Mas não é uma questão Racional Sabe? Não é só Pensar Claro Porque isso que eu tô falando Racional Tá bem esclarecido Em você já Tá bem esclarecido Então Mas sabe por quê? Porque agora eu vou entrar No espiritual um pouco mais É Possivelmente Você traga isso Possivelmente Não Absolutamente Porque você Nasce dessa relação Já Né? E aí Eu não posso Afirmar o que aconteceu Mas assim Uma coisa é fato Você nasceu desse pai E dessa mãe Por sintonia Certo? Tudo é por sintonia Então vamos lá É Então O que foi Que aconteceu Não sou eu Que vou te falar Aqui nesse trabalho Aqui Aqui não é lugar disso Tá? É possível descobrir É possível entender tudo Mas não é aqui Não é lugar É possível você Entender Você buscar Tá? É possível você entender Você buscar Com processos E tratamentos Essa é a ideia Do humano terapeuta Mas ninguém vai te responder E se alguém tentar te responder Você não acredita Quando começa a conversa Falha, gente Quando começa a pegar no ponto Falha Voltou? Voltou Tá me escutando Quando começa a pegar no ponto Aí vai falhando É impressionante Ó Então Se você nasceu Desse pai Dessa mãe Por qualquer que seja razão Ou porque você queria Já Vencer esse jogo Sim Né? Ah, mas eles não têm maturidade Pra te amar Mas eu quero assim mesmo Porque eu vou mudar o outro Esse é o bonzinho Isso é orgulho Vou mudar o outro Eu vou mudar as pessoas Não, eu vou casar com esse cara Que depois que eu casar Eu mudo ele Tudo conversa Isso é orgulho Orgulho Então ou você era A boazinha Orgulhosa Que Falou que ia vir Por quê? Mas eles não querem te amar Mas eu vou assim mesmo Porque eu vou mudar eles Orgulho E aí Tá aprendendo Que não funciona assim Ou porque você é o desafeto do passado Que resolveu continuar vindo E infernizar Mesmo quando eu não queria Ou eles são Os desafetos do passado Que nesta vida Você veio até pra amá-los Mas você Eu vou continuar falando Pra você conseguir Depois assistir Tá? Então na verdade A gente é assim Pode ser um desafeto do passado E aí a gente escolheu Estar aqui E voltar Dentro desse processo A gente pode estar fazendo Birra de novo A gente pode Então Três situações Assim Muito básicas Tá? Uma É um desafeto do passado E eu resolvi Infernizar de novo Então ele não me quer Só me deu a oportunidade De nascer Pode ser Um processo De Que É Eu Não Eu vim pra querer mudar Ah, mas ele não quer Mas eu quero Porque eu vou mudar E aí A vida vai me mostrar Que não é assim Que a única pessoa Que eu posso mudar É a mim mesma Tá? Então esse é mais Um processo E aí A gente precisa Tomar cuidado Porque Se não Na próxima vida Vai ser a mesma coisa Porque eu tô fazendo Birra com a vida Né? Então Nesse caso E eu não vou Continuar contextualizando Aqui Porque não faz sentido É Cabe De novo Trabalhar Sua espiritualidade Porque se eu Fui o algoz do outro Eu vim pra consertar Se eu Sou a vítima Do outro Ninguém é vítima Porque cada um Tá onde Deveria estar E onde sintonizou Por alguma Por alguma Razão Eu Ali Cheguei Preciso lidar Com isso Né? Então a gente Precisa parar Pra pensar É complexo Bem complexo Porque ela vai assistir Isso de novo E eu não quero Que gere mais dor Quero que gere Um movimento De Tá na hora De trabalhar Pela via espiritual Porque já percebeu Que só pela via racional Não vai Só que vocês conseguiram entender Tá claro Na cabeça dela já Ela já entende E por que que não muda? Porque tá só no racional Ah, mas ela trabalha o emocional Tem que trabalhar O campo emocional O corpo emocional O campo e corpo espiritual E suas vivências Nesta vida De outras vidas Entende? É um processo Que eu não consigo Os humanoterapeutas Entendem um pouco mais Facilmente isso Mas são processos E cada caso é um caso Não tem um caso Específico Que vai ser De um jeito Ou de outro Cada um Precisa ser trabalhado Pontualmente Por isso Eu me sinto Tanto em Sejamos Antes de tudo Terapeuta Na nossa própria vida Porque quando eu tô Nesses enroscos Eu vou pra dentro Faço os tratamentos Faço os processos Em mim E vou à busca Da minha própria Compreensão Sobre Ou sobre Em mim mesmo Então é importante Que a gente entenda isso Que se a gente Ficar esperando sempre E não tem nenhum problema Em a gente buscar terapia Eu acho Incrível Eu acho que é isso Que a gente deve fazer Porque às vezes A gente tá no olho Do furacão E a gente não enxerga sozinho Mas quanto mais Conhecimento eu tenho E quanto mais Tratamentos energéticos Eu faço Mais eu vou liberando O meu próprio fluxo Pra que a minha vida Seja fofinha Não Pra que eu lide Com aquilo que eu preciso lidar Né Porque tem uma frase De São Francisco de Assis Que eu falo exatamente isso Né Que eu tenha Que eu saiba distinguir Entre o que eu posso E o que eu não posso Né Que eu tenha sabedoria Força pra mudar Aquilo que posso mudar Né Resiliência Enfim Para aceitar Aquilo que não posso mudar E sabedoria Pra compreender Quando é uma E quando é a outra Então eu acho que Esse é o grande lance E esse processo De autoconhecimento Sem religiosidade Né Porque também As religiões vão puxar A sardinha Pra aquilo que elas pensam E nem é certo Nem é errado A gente pode se apoiar Numa religião E pode ser muito positivo Só que quando a gente Começa a buscar O caminho da liberdade Né As religiões começam A ser É A gente começa A ter novas perguntas E aí é quando começa Né Nossa Mas e isso Nossa Mas e isso Nossa Mas e tem mais Alguma coisa Porque não é que São São As religiões estão cumprindo Com as funções delas De maneira perfeita Só que chega um momento Que por alguma razão O meu espírito Quer algo Além do que aquilo Então ela cumpriu Com a sua função E agora eu É que estou dando Um passo Né Não um passo pra cima Mas um novo passo De uma vida De uma experiência Né Então isso que a gente Precisa entender Porque Nós estamos alcançando Patamares espirituais Dentro do processo Da evolução Né A espiritualidade Está aí Sempre esteve Extremamente evoluída E em processo Evolutivo infinito E nós também Nós estamos alcançando Quanto mais a gente É Deixar isso pra lá Mais complicado vai ser Porque eu estou fingindo Que não está acontecendo Uma coisa Que está Na minha vida Queira eu Goste ou não Esse é o processo Da evolução Né Ai Andresa Mas tem gente Que não entende Cada qual No momento de entender Vai entender Ah mas vai sofrer Faz parte do processo Evolutivo Ou quem é que chegou Aqui por amor Foi pela dor Pelo ardor Porque queimou Porque incomodou Porque machucou Porque feriu Então a gente buscou Porque esse próprio Ferimento acontecia Não é porque Era um castigo Mas porque a gente Não entendia ainda E a gente começou a buscar Então vai ser assim Com todas as pessoas Né E esta liberdade Implica Responsabilidade Né A liberdade não é Fazer o que eu quero De qualquer jeito Não É Eu vou fazer O que tem que ser feito Porque faz parte Da minha liberdade Da minha responsabilidade Entende? Foi o que eu falei A gente Que é O processo Do infinito Né Do espírito Enquanto um ser infinito De assumir De que nós não temos fim Ele é lindo E assustador Ao mesmo tempo Por quê? Porque então eu tenho Que assumir a responsabilidade De tudo Hum Não vou ter a morte Pra daí acabar E aí pronto Tá tudo resolvido A gente passa a régua Começa do zero Ou não começa E espera aí Um perdão absoluto O perdão está sempre aí Sempre esteve Só que nós precisamos Nos perdoar Nós precisamos Nos libertar Nos libertar E libertar ao outro Que fica subjugado Porque eu quero ganhar Este jogo Né Enquanto eu lidar com a vida Como Um Um poder Ou meu ou dele Ou meu ou dele Um cabo de aço Pode Deus tá aí pra perdoar Mas se eu não me perdoar E não perdoar o outro Me perdoar e perdoar o outro É simplesmente Aceitar Que a vida é como é E não como eu quero que ela seja Ponto Engolir Isso de uma vez por todas E aceitar Que eu sou como eu sou Porque deve ter uma razão maior de ser E Quando eu me nego Quando eu não me aceito Eu na verdade Não tô aceitando Deus Porque Se vós sois deuses E eu não aceito A mim E nem ao outro Eu não aceito a Deus Ou ao universo Ou a consciência Aquilo que tá em mim Se eu sou assim É porque assim Eu deveria ser Pra cumprir com um plano maior Certo? E agora Entendendo isso O que eu posso fazer Com tudo que sou E aí botar em prática Tudo que sou Né Botar em prática Tudo aquilo que sou Porque a vida Não acontece para mim Não sou especial A vida acontece Através de mim Deus se manifesta Através de mim O universo se manifesta Através de mim O que que eu tô fazendo Pra fazer da vida Um lugar melhor Pra mim? Não Pro todo Não existe o eu Na espiritualidade Não existe no universo o eu Só existe o nós Deus não entende eu Só entende nós Todos nós Até aquelas pessoas Que eu nunca conhecerei Entende? Então Aí é que tá Então a gente engole Esse orgulho Eu, a minha vida O meu filho O meu marido A gente engole Esse orgulho Para de fazer birra Se aceita como é A menina não gosta Do meu nariz Não gosta que eu sou baixa Não gosta que eu sou alta Não gosta que eu sou assim Aí eu não gosto Do Deus que habita em mim Que me construiu Com uma missão Com uma função De evolução Aí da nossa Que aí não tem Saber a única coisa O que que é a única coisa Que cura? O amor Mas se eu não tenho O amor pra mim Não tem cura E se eu não tenho O amor pra mim Eu não tenho O amor pra dar Porque eu só posso Dar o que tem Se eu tô amando o outro Não ama a mim mesmo Eu tô dando Alguma coisa parecida Com o amor Chama apego Mas não é amor Só parece Imitação barata Bem barata Mas não é Porque amor não dói Amor não dói Porque amor cura Então se alguma coisa Parecida com amor Não é amor Porque eu não posso Dar o que não tem Só posso dar o que tem E se eu não tem E aí